Jacílio Souza de novo Chico sobre aí a o delivery de combustível eu acho positivo eu acho que é um avanço é interessante para para o cliente fidelizar o o posto ele tem aquele posto de confiança ele encontra o posto barato com combustível bom e fica comprando ele não perde tempo e não abastecer e tal quando só tem aquele problema da de como vai ser transportado como você falou não sei se vai ter alguma regulamentação e de como vai ser estocado também né é mais aí será que você não acha que foi uma pressão dos empresários para aprovar isso para caso isso dê certo acabem diminuindo a quantidade de frentista no posto e futuramente fixou delivery e e a pessoa mesmo abastecer sem mais necessidade de frentista igual tem nos Estados Unidos por exemplo será que não foi essa sacada aí o o da Cílio existe uma proposta para para reduzir a quantidade de 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 é frentistas ou zerar os frentistas porque isso sim reduz também a quantidade é reduz o valor em tese em tese que não é real não é fato que os donos de posto e os donos de postos eu não tô falando de dono de MT 03 eles têm um argumento de que existe um existem custos para eles não é isso não é mentira existem custos porque você é obrigado a pagar o frentista e aí eu vou falar aqui como liberal tá eu vou falar como liberal social liberal eu sei que existem empregos pais família mas em outros países a maioria dos países não tem frentista só a gente tem que não tem frentista isso encarece em tese o problema é acontecer e aí existe uma uma lei para acabar com os frentistas tá para que você vai lá você mesmo vai lá abastece teu carro o que eu acho que é o ideal mas em tese isso reduziria seria mais um fator para em tese para reduzir o fator do custo do combustível mas como a gente está no Brasil a gente sabe que nem sempre esse em tese funciona eu vou dar um exemplo do valor das bagagens da do das passagens aéreas quem lembra antigamente você tinha direito a uma mala de 10 quilos tal você tinha direito a isso aí veio a lei que impôs você pagar a bagagem extra porque as empresas aéreas disseram que eu tava gastando muito combustível tava caro preço do combustível tal e que com essa lei que você vai pagar agora além você tem direito de levar a bagagem de mão que ele tem um tamanhozinho que você bota que é um negocinho desse tamanho e a bagagem extra para ser despachada você paga e não é barato tá só para você ter ideia eu viajo para Campinas quando eu levo uma bagagem ao meu saco do bag eu pago 80 reais porque eu faço check-in antes se você pagar lá na boca do do caixa lá no espaço é sem pau mais de sem pau 120. Só para mandar uma bagagem de menos de 20 quilos não tinha mais de 20 quilos enfim é caro caro para caramba e aí o que que acontece baixou o preço da passagem aérea nem um real e nenhum real e nada os caras continuaram metendo a faca e não mudou nada e esse é o ponto que eu como liberal eu prefiro que não tenha frentista eu prefiro que pague o a mala mas eu quero o retorno com retorno diminui o preço da passagem mas aqui no Brasil essas coisas não funcionam gente Brasil é um é um universo paralelo da desgraça e não acontece então o que que vai acontecer você vai tirar o trabalho de pais de família de trabalhadores e não vai mudar nada não vai mudar nada o cara vai deixar de ter o trabalho dele lá de frentista e o dono do posto vai continuar a manter o preço eu aposto com vocês eu aposto aposto com vocês uma garrafa de refrigerante coca-cola o peps mais só isso ou um copinho de café é fato é batata não vai baixar preço simplesmente aumentar o lucro do cabra entendeu é isso que vai acontecer e eu não tô falando porque eu não tenho pensamento progressista em relação a isso mas aqui no Brasil você não tem nenhum tipo de garantia de baixar o preço e eu sou contra o governo chegar e dizer vai ter que baixar o preço porque é livre comércio é livre mercado mas não acontece gente que é cultural essa desgraça desse país as pessoas elas têm parece que é no DNA o o ímpeto de burlar coisas e de não ter bom senso e a idosa é soda é soda isso só acontece no Brasil Cadu Chico seu lascado Beleza boa noite que eu estou com o canal de Curitiba então tem uma visão a respeito da economia desse ano em 2022 é um ano de instabilidade política eu acredito que por mais que agora o pessoal esteja se vacinando os veículos eles agora eles não vão baixar o preço não nem os carros nem as motos as motos acho que a tendência ainda é piorar por conta do aumento dos combustíveis e dos veículos eu acho que eles vão se estabilizar no patamar que eles estão é tá tendo uma oferta absurda de crédito de você parcelar um veículo popular tá chegando a valores de 80 mil reais pessoal realmente tá migrando para as mortos como essa demanda foi migrada para dos carros para as motos eu acredito que realmente as motos elas vão continuar inflacionadas no ano que vem queria saber sua opinião se tá batendo mais ou menos que eu tô pensando sim sim Cadu um beijo para você sim é infelizmente a demanda aumenta muito porque carro tá inviável e vai aumentar e o preço das motos claro a indústria vai continuar é sambando sambando não é que eu que eu sou contra a a eu sei que os insumos estão mais caros mas a indústria aqui no Brasil ela abusa ela abusa porque o brasileiro paga tome meu dinheiro por favor é isso então é isso Cadu é isso aí e podem me achar um velho chato resmungão mas é isso galera não tem jeito não tem para onde correr brasileiro não então eu gostaria muito que a gente tivesse mais mais é mais senso crítico não é que a gente fosse igual os franceses não que os franceses eles têm um senso crítico até demais eu vou contar a história de novo eu tinha um colega é francês franco-brasileiro já contei essa história eu vou contar de novo que para mim um case é um case muito legal eu tinha um colega de trabalho há uns 10 anos 11 anos atrás e ele é franco-brasileiro ele é baiano mas é nascido aqui no Brasil criado na França criado mesmo criado na França e família baiana pai francês ele foi criado lá e veio para cá trabalhar e aí ele voltou casado com com uma francesa veio para cá trabalhou aqui com conosco né cara extremamente inteligente muito inteligente pespicaz o cara muito legal e ele ele tinha um senso revolucionário que nenhum brasileiro tinha a gente no escritório a gente era meio que 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 gado é porque todo mundo tinha medo de perder o emprego aí vinha lá o povo lá da da do da direção quer que ser gerência dizia assim ó vocês vão ter que se ferrar mesmo todo mundo e ele ele só faltava subir a mesa na mesa e disse assim não não pode só absurdo para as máquinas era tipo isso é porque ele tem um senso é igual francês bicho os caras são assim fecha tudo acabou liberteço acertei caguei bostei lasquei entendeu vamos quebrar tudo queda da bastilha é isso os caras eles têm um senso de quem mexeu no meu queijo meu filho vou quebrar tudo claro tô exagerando aqui mas os caras não deixa o barato não vai mexer no queijo dos caras lá para você ver os caras param as horas toda francês é assim isso é uma questão cultural e que veio para o mundo inteiro né toda toda essa questão aí da dos direitos né inclusive começou com o napoleão direito a questão da evolução do direito civil veio com o napoleão mas enfim essa é outra história então eu achava eu achava muito na época eu não entendia muito achava esse cara é doido mas tempos depois eu não digo hoje mas tempos depois eu entendi que realmente velho é uma cultura que nós não temos eu não tô falando de parar quebrar tudo fazer isso não isso não mas de questionar dizer não está errado mas não vou fazer isso não não você vai perder emprego tá bom vou perder emprego vou por outro lugar mas o brasil tem tantos entraves é tanta dificuldade que a gente aceita aí vem o governo fala não vai ter mais frentista aí a gente tá bom não vai tem mais frentista a gente vai levantar sair do carro vai botar lá eu não vejo problema nenhum mas a gente vai botar lá o combustível tá bom baixo preço aí os caras não baixam o preço continua a mesma coisa brasileiro continua lá botando combustível e os trabalhadores perdem emprego e tá tudo bem aí o governo fala assim ó vocês vão ter que pagar agora bagagem extra porque vai diminuir o preço nos combustíveis o preço na passagem aí brasileiro tá bom então tá bom aí quando chega você paga mais mas não baixa nada a brasileira tá bom vou continuar pagando aumenta o preço da moto tipo absurdamente como aumentou o brasileiro por favor tome o meu dinheiro porque amanhã vai aumentar eu quero tome aqui por favor e aí tá tudo bem é cultural nós somos um povo passivo e né é normal e quando você vê um estrangeiro que vem para cá principalmente francês e eles acham isso aqui muito passivo é um povo muito passivo é um povo muito dócil e aí ele perguntava você como é que vocês não vão se indignar com isso ele falava como é que que vocês não vão se indignar com isso gente vocês não vão fazer nada e a gente não fazia nada eu tava incluso no bolo eu tinha 30 e poucos anos 30 e 32 anos 32 anos adulto velho mas eu pensava assim também como brasileiro então não tô tirando o meu da reta não é cultural a gente é educado a ser passivo não tô falando de revolta guerra civil vão matar o pé é isso não mas é questionar pô tanto que não tem guerra civil agora lá na frância mas todo mundo sabe que o governo sabe o o o o o mercado sabe que se mexer lá os caras para tudo e outra coisa que eles têm em geral europeu tem é que o imposto ele tem que ser devolvido para a população em forma de benefício e ele me explicava esse meu colega francês que tinha que ser devolvido ele sabia que ele pagava um imposto absurdo caro mas que era devolvido em benefício para a população e se não fosse feito isso os caras paravam tudo é doido cara a gente não aprende isso a gente aprende assistindo filme bosta aprende a fazer só fazer só bosta mas as coisas interessantes da vida a gente não aprende não a gente povo povo pessoas pensem nisso pensem só reflitam reflitam sobre isso a boa reflexão e aí 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 Obrigado.